Olá amigos do canal, hoje eu quero compartilhar com vocês o tapete que eu tenho pronto, é um ponto bem econômico, essa peça aqui faz parte do banheiro de três peças, ele é um vermelho bem escuro, mas aqui na cama está para ser laranjado Essa peça aqui que eu fiz, eu tecnicamente, mas agora não lembro, mas ficou um comprimento bom Olha o comprimento E a largura é 48 centímetros, bem vendo a largura, 48 centímetros Para mim ficou muito bonito, porque é ponto econômico, eu faço só um ponto na corrente Essa aqui é a mesma encomenda que já está pronto Essa daqui é o da tampa do vaso, eu tirei pela medida para o meu banheiro Aí minha criança falou que estava bom Olha a redinha aqui da tampa do vaso Eu não sou muito boa de fazer essa redinha não, mas ficou bom Para ser essa cor real, ia ficar mais bonito A pedida da minha criança foi vermelho, aqui está aparecendo um laranja forte E é uma peça bem grande Olha aqui pelo outro lado da tampa do vaso Ele ficou, essa parte aqui ó, ficou de babadinho para baixo, ficou legal Eu achei que passou um pouco aqui ó, mas ficou bom Eu fiz esse bico aqui ó, eu vou fazer ele E ficou, para mim ficou bom Deixa nos comentários aí, o que vocês acharam dos modelos dos tapetes Não é coisa chique, mas é o que eu sei fazer Essa peça aqui é do encaixe do vaso, do pé do vaso Ficou bem largo, mas para o banheiro que esteja um tamanho bom, não ficou grande Ficou assim ó Espero que a minha criança goste Já fiz outros chocos de banheiro para ela e ela dourou Esse aqui é outro tapete também, bem econômico Oval Eu fiz o pá, mas eu pedi para fazer o pá assim É um tapete tão bem grande né Só tem um que é menor, que ela pediu para fazer menor Esse aqui é na cor goiaba E esse aqui que eu não sei se é o cinza, lembro bem Quem souber lembrar essa cor aqui, deixe nos comentários Olha outra peça aí ó, é um pazinho, é tudo igual Mesmo tamanho Ficou bem largo Ficou bem largo, acho que esse aqui deu bem cinquenta centímetros de largura Só daqui para você ver a largura Ficou bem bonito Esse aqui, algumas pessoas já viram na live É muito bom crochetar Fazer lindas peças como essa Peças econômicas e fácil de tecer Esse aqui Esse aqui é outro pazinho de tapete Oval E eu já enviei outros tapetes Já mandei Já mandei para minha cliente E não mostrei para vocês Mas só muda mais Mas só muda mais a cor do barbante Da linha, né Esse aqui é outro Do pazinho, né Ficou Para mim, né Que gosta de fazer crochê Ficou muito bonito E essas cores Do fio da linha aqui Foi a minha cliente que escolheu Esse daqui é goiaba Esse também gostei goiaba com essa cor Ela que escolheu a cor Esse é outro modelo aqui Que ela pediu Parece que é para dar de presente Esse modelo aqui Para dar de presente Esse modelo aqui, ó Fiz preto E Como eu não tinha modalinha Eu botei aqui o goiaba também E essa E esses Query aqui Esse aqui é Mesclado Esse aqui também Tudo é mesclado Ficou muito bonito E esse modelo aqui Também tece rapidão Vou mostrar para vocês Olha o tamanho Que ele é bem grande, ó Ficou muito bonito Esse goiaba com preto Esse outro aqui Esse outro aqui Porque ela pediu para fazer menor Olha o tamanho Menor Esse modelinho aqui, ó De blousinha Não é a minha inspiração Eu vi uma amiga minha fazendo E eu peguei e fiz Mas realmente Eu não sei quem que fez primeiro Olha aí Aí Botei aqui para dar uma decorada Aí completei com Com laranja Olha como laranja aparece direitinho aqui, ó Com laranja E ficou bem bonitinho, né Faço bico assim bem com o nome Eu falo bico com chima Na realidade eu não sei o nome desse bico E ficou bem bonito Esse aqui é o tapete menor Que eu fiz Esse é o novo modelo que eu comecei a tecer Não é a inspiração minha Também não sei Quem fez primeiro Eu já fiz outras peças Mas eu estou achando muito bonito esse modelo Eu uso o fio 6 Nesse tapete que eu mostrei tudo E agulha 3.5 Os pontos ficam justinho Eu ensino a ficar folgado E nem apertar demais Aí eu uso a agulha de crochê 3.5 E fica certinho Quero fazer mais um modelo desse aqui Porque eu acho muito bonito Quando põe no chão chega a dar um destaque Já fiz um bem grande Já fiz dois bem grandes desse modelo Não postei no canal Eu tô uma passadeira que eu fiz Eu tenho uma tela aqui ó Desse modelo aqui ó Esse aqui é um tapete que vai ser tecido Em breve mostrarei pra vocês Quero agradecer vocês pelo carinho Olha meu barbante aqui ó Ele é laranja É... É o de 6 o número Tô com um pouquinho de crochê aqui gente Olha... Uma chequinha que eu fiz Só fiz muito cheque É porque eu dei Com meu potinho aqui de vidro De crochê bonitinho Uma florzinha aqui em cima ó Que delicada essa flor Vou botar ela aqui pra vocês verem ó Mescada Num fio cru fica muito bonito Essa flor foi um modelo de tapete que eu fiz De encomenda também Falo pra vocês que todas essas peças aqui ó É tudo encomenda e já tá tudo pronto Só pra mandar pra minha cliente Porque eu não achei a oportunidade Porque eu mando pro Maranhão Quem gostar Muito obrigado Obrigado pelo carinho de todos vocês Eu vou fazendo minhas encomendas Conforme a cliente vai pedindo a cor Da linha Aí eu vou fazendo Deixa eu botar minha checa Muito obrigado pelo carinho de vocês Se você gostar deixe aí no comentário Deixa o joinha De cada um de vocês Muito obrigada pelo carinho Já achei que ela ficou Foi a primeira que eu fiz Ela ficou assim ó Logo a linha é bem macia Mas a outra ficou bem durinha Eu fui dando Fui dando pra meus clientes Fui comprando meus tapetes Eu fui dando as checa Eu fiz tudo com Fiz rosinha, branca E todos os modelos Fui 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 Obrigado.